E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, vamos conferir agora os famosos que são assumidamente queridos pelo público e talentosos no meio artístico. Muitos famosos procuram não tocar muito no assunto, por ser bem natural. Mas sempre que podem, levantam a bandeira da causa LGBTQI e se orgulham por serem do jeito que são. A verdade é que, independentemente da condição sexual, eles trabalham duro e dão um show de talento. Seja cantando, atuando ou estrelando grandes campanhas da moda. Pensando nisso, nosso canal preparou uma lista com estrelas do mundo inteiro que já se assumiram e ajudam outras pessoas a passar pelo mesmo processo de aceitação. Vamos conferir agora a lista. Para começar, Carol Duarte, atriz e jovem que interpretou a jovem Ivana. O Ivan, na novela A Força do Querer. Pouco fala sobre o assunto. No entanto, também não se preocupa em esconder o seu relacionamento com sua namorada, Aline Klein. No Instagram, Aline já fez uma homenagem muito linda para Carol, após a cena em que sua personagem se descobre transexual. Ana Carolina e Letícia Lima, cantora e atriz. A cantora se assumiu ainda em 2005 em uma matéria para a revista Veja. Letícia, que é atriz e tem uma carreira promissória como humorista, revelou a revista VIP no começo de 2017 que estava namorando com a cantora. Embora tenha assumido o romance, a atriz prefere não levantar a bandeira e se dizer militante sobre o assunto. Abre aspas. Precisa falar o quê? Sobre algo que é natural. Fecha aspas. Rebateu Letícia em uma entrevista no palco do programa Altas Horas. Ellen Page, a atriz, a jovem Ellen, ganhou destaque ao fazer o longa Juno e se assumiu lésbica num evento pró-LGBTQ em 2014 com um discurso emocionante. Sam Smith, o cantor britânico, assumiu-se gay. Em 2014, atualmente, fortes rumores apontam de que o cantor estaria se envolvendo com o ator de uma série muito famosa, o Brandi Flynn. Já Fernanda Gentil, repórter e apresentadora esportiva. Fernanda foi casada durante três anos com um homem após o divórcio em 2016. Ela assumiu publicamente seu romance com a também jornalista Priscila Mantandon. Leonardo Vieira, grande ator. No começo deste ano, Leonardo teve sua sexualidade exposta na internet, sem o seu consentimento, é claro. O ator foi duramente atacado na web e chegou a prestar queixa na polícia. Após o episódio lamentável dos internautas, Leonardo assumiu-se homossexual e escreveu um belo manifesto pelo respeito aos LGBTQs. Michelle Rodrigues, atriz, a musa das telinhas do cinema, assumiu ser bissexual em 2013. Michelle namorou com a modelo Cara Dele Vigne entre os anos de 2014 e 2015. Outro ator muito famoso é esse que está passando aí agora, o Joss. Após a entrevista, o ator pode ser considerado sexualmente fluido, o que significa que ele não se diz bissexual, mas também não se considera totalmente hétero. Apenas se caracteriza como uma pessoa que está aberta a se envolver com ambos os sexos. Abre aspas, talvez hoje eu possa dizer que sou 100% hétero sexual, mas quem sabe daqui a um ano eu posso conhecer um cara e dizer caramba, eu me sinto atraído por essa pessoa, fecha aspas. Revelou o ator em uma entrevista à revista Out em 2013. Adriana Calcanhoto, cantora e compositora. Adriana casou-se com a cineasta Susana de Moraes em 2010 e ambas resolveram assumir o romance publicamente. A cantora brasileira ficou viúva em 2015. Jim Persson, grande ator. A estrela de série conhecidíssima nunca escondeu sua sexualidade em maio de 2017. Jim casou-se com design gráfico. Todd Spiek, outro grande ator, é Ian McKellen, quem vê o ator dando um show de atuação na pele do personagem magneto da saga X-Men. Talvez nem imagine que a estrela seja assumidamente desde os anos de 1980. Ian é uma lenda viva da militância do LGBTQ. E em 2006 foi finalmente eleito o homem gay mais influente do Reino Unido pelo jornal The Independent. Cara De La Vigne, atriz e modelo desde o começo de sua carreira. Cara é assumidamente bissexual. Entre os anos de 2014, a modelo teve um romance com a atriz Michelle Rodrigues. E meses após o término do namoro, envolveu-se com a cantora Estée Vicente. Infelizmente, o relacionamento acabou em 2016. Sarah Paulson, atriz e premiada de séries famosíssimas internacionais. Assumiu-se publicamente que está namorando a também atriz Roland Taylor. Muito conhecida também como a mãe de Charlie Lan. Na série Two End, Hoffman, Cynthia Nichon. Grande atriz em séries internacionais. Assumiu estar namorando com uma mulher chamada Cristiane Marinoni. Após se divorciar de seu marido em 2004. As duas estão juntas até hoje e se casaram em 2012. Miley Cyrus, cantora famosíssima e super influente em entrevista à revista Puppers. Em 2015, Miley diz que se assumiu bissexual para a mãe aos 14 anos. Atualmente, a polêmica cantora se identifica mais como pansexual. Lady Gaga, cantora e atriz. Desde o início de sua carreira meteórica na música, Gaga não esconde sua bissexualidade. E já falou diversas vezes sobre o assunto. A artista é considerada um ícone mundial que defende as maiores causas LGBTQs. Christian Stewart, essa grande atriz, passou bastante tempo da sua vida se desviando do assunto. Mas em 2016, confirmou seu primeiro relacionamento homoafetivo em 2017. No programa Saturday Night Live, a atriz levantou a bandeira e revelou Eu sou tão gay, cara. Atualmente, a atriz da saga Crepúsculo namora a modelo Estela Maxwell. Olha aí, galerinha. E você ficou surpreso ou surpresa com essas revelações polêmicas? Deixe o seu comentário. Ele é sempre muito importante. E ajuda a gente num grande diálogo aqui. Eu sou o Washington Lisboa. Não se esqueça de deixar o seu like em nosso vídeo. E se inscreva agora mesmo. Deixe a sua experiência de vida aqui em nosso canal. Um grande beijo, galerinha. E um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho